Fala pessoal, beleza? Bom, continuando aí as configurações da OLT Nokia, agora a gente vai ver como que a gente configura uma agregação, link, aggregation, LACP, bounding, alguma coisa, o nome que vocês aí estão mais familiarizados, beleza? Bom, para isso eu preciso ter uma gerência Out of Band ou via console, tá bom? Utilizando a porta serial do nosso computador. Nesse caso aqui eu vou fazer o acesso utilizando a porta console com cabo serial, beleza? Bom, vou logar aqui no terminal CLI. Neste cenário, pessoal, nós vamos utilizar as portas 1 e 2 da placa FANTF, beleza? Então a gente vai utilizar a porta 1 e a porta 2 para fazer a agregação. Se vocês tiverem duas placas controladoras no slot NTA e NTB, vocês podem utilizar uma porta de cada placa controladora. FANTF, pode usar a porta 1 de cada placa controladora. Beleza? Bom, vamos lá. Utilizando o comando showport, eu já observei aqui que no nosso caso a gente vai utilizar apenas uma controladora. Então vamos fazer o link aggregation apenas na placa controladora que está no slot NTA. Se vocês tivessem duas controladoras, utilizaria a porta da da uplink da placa FANTF que está no slot NTB, ok? Bom, neste caso a placa aqui FANTF do slot NTA, eu tenho uma porta XFP1 já está ativa, certo? E a 2, a porta XFP2, ela está down. Nesse caso, a gente vai habilitar aqui a porta XFP2, beleza? Então configure port NTA XFP2 Ethernet no autonegociante. A gente vai desabilitar a autonegociação, tá? E agora a gente vai dar um no shutdown na interface, no shutdown. Quando a gente desativar a autonegociação, só lembrando que por padrão a interface, ela é uma interface de 10 GB, ela já é definida ali com speed de 10 GB, beleza? Então vou aplicar o comando showport Notem que a interface XFP1 e a interface XFP2 ambas estão up, beleza? Então com isto, né? Nós já validamos ali as interfaces físicas, já vimos que estão conectadas corretamente Agora a gente já consegue configurar a nossa agregação tá? O nosso LACP, link agregue ou lag Beleza? Na OLT Nokia, como que a gente configura? Se eu aplicar o comando showlag Eu não tenho nenhuma agregação configurada Então nesse caso eu vou aplicar o comando configure lag1 Tá? Já posso entrar dentro dele Nesse caso aqui eu não preciso dar um create Certo? Eu posso colocar uma descrição LACP, equipamento XYZ O nome do equipamento Que vocês acharem melhor Tá? Agora eu preciso informar as portas que vão fazer parte da nossa agregação Que no caso é a porta XFP1 Do slot NTA Beleza? Então já adicionei essa porta E agora a gente vai adicionar a porta 2 da mesma placa Nesta mesma agregação Beleza? Então Está aqui É interessante a gente habilitar o dynamic cost Ok? É... Precisamos informar que é um LACP ativo E Esse administrativo Que é É... É um ID Interno Tá? É... Não quer dizer que Para fechar o LACP Com outro equipamento Com switch Com roteador Precisa informar Uma... Uma senha Tá? Isto É... Fica Apenas no contexto Nokia Se lá você pode colocar Uma ID aqui Qualquer Beleza? Com isto Eu dou um no Shutdown Beleza? Posso dar um info Para verificar a configuração Da nossa agregação Beleza? Com isto a gente pode vir aqui E dar um comando Show lag Beleza? Notem que O lag Está aqui Está adicionado Ele está administrativamente liberado E está Operacional state App Beleza? Então isto quer dizer que No equipamento Que É... Que ele está fechando A agregação O LACP Também foi configurado Corretamente Se não estivesse configurado Corretamente Quando desce aqui Um show lag Observem Está down Agora Isto quer dizer que Eu vi aqui no equipamento E desabilitei aqui O lag Só para vocês Derem uma olhada Note que Apesar das interfaces Estarem up Estarem up Olha só O interessante é que Quando a interface Participa de uma agregação Note que Ele muda Aqui o link Ele muda o status Ele continua aqui Link up E note aqui Que na coluna Leg O bound Ele faz parte Ele faz parte Do lag Esse 1 aqui É o id do lag Beleza? Do lag É... Apesar das interfaces Estarem down Ou estarem up Melhor dizendo É... Se eu aplicar o comando Show lag aqui Ele está down Beleza? Então isso quer dizer Que o outro equipamento Que está conectado Fechando conexão Com a OLT Não foi configurado Corretamente Precisa ser verificado Validado Se a configuração Do outro lado Lá está correta Certo? Então vindo aqui Ó... Apliquei novamente O show lag E... Ele já está operacional Beleza? Com isto Eu já posso Né... Usar O nosso lag 1 Para As agregações Ou para As nossas VPLS Né... Os nossos serviços Que estão Configurados Aí vinculados Na nossa OLT Beleza? Obrigado pessoal Até a próxima